O dia começou todo ele bagunçado já, o carro da patroa aviou, não pegou, enguiçou, a patroa ficou braba, eu tive que ficar lá meia hora, 40 minutos, a 30 graus abaixo de zero, tentando fazer funcionar, não deu certo. Então, vem comigo e acompanha mais um vídeo do canal América Rural. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Polo Norte Rural, não é bem isso, mas tudo bem. Hoje de manhã esfriou o negócio, não sei se vocês estão vendo aqui porque fica passando assim, mas está 19 graus Fahrenheit negativo pessoal, significa, eu acho que 31, 32 graus, a gente vai colocar aqui no vídeo, quantos graus Celsius negativo e isso é problema pessoal, isso é problema, as coisas não funcionam. Um seguidor me pediu esses dias, falou, João, você comentou aí das dificuldades que mesmo o carro usa gasolina, é bom ligar na energia elétrica quando ficam fora, quando é extremamente frio, as pessoas não tem garagem aquecida aí, sim pessoal, as pessoas tem, mas como minha mãe sempre dizia, eu não sou todo mundo, então aqui na nossa casa a gente não tem garagem aquecida e por isso a gente tem que batalhar um pouco com esse frio aqui. Quando é tão frio assim, por exemplo, a minha caminheta, eu deixei ela ligada na energia elétrica essa noite, ela pegou tranquilo, eu acionei ela pelo controle remoto lá de dentro da casa. Tem um botãozinho aqui em cima, mas o outro carro não pegou, o outro carro de manhã não pegou, ele é mal, ele é mal, mal girou, como eu falei, está bastante frio, então 31, 32 graus negativos, de temperatura pessoal, não é sensação térmica, já deu os problemas aí. A minha caminhoneta pessoal, ela está dando tudo que é tipo de eiro aqui no painel também, por quê? Muito frio, então, olha só que imagem bacana com os raios de sol aí. Então o que acontece? Como eu já falei para vocês, essa caminhoneta tem pneus aros 22, e ele é um pneu perfil muito baixo, então o volume de ar dentro desse pneu é muito pequeno. Quando esfria, se você tem um pneu com 100 libras de pressão, ele vai baixar a pressão do pneu, por causa do frio, ela vai cair, vamos supor, para 90, esse é só o número que eu estou chutando alto. Então como os meus pneus tinham 30 libras, agora eles estão com 24, olha só, baixou bastante, e aí a caminhoneta já está me dando todos os erros. Porém, se eu colocar 30 libras agora nesse pneu, quando aquecer de novo, ela vai para 40, 45 libras, então por isso não. É realmente um paraíso de inverno, e ontem pessoal, a gente colocou o snowblower, que é aquela máquina que joga neve na mini carregadeira. Eu já mostrei para vocês em um vídeo, eu coloquei a imagem, um exemplo, e eu disse que ela funciona como se fosse uma enciladeira, porém com neve. Esse é o exemplo mais comum para a gente que é da agricultura entender um pouco melhor o funcionamento. Infelizmente, pessoal, não tinha minha câmera junto, mas eu fiz algumas imagens com o telefone celular, e eu gostaria de adicionar aí para vocês. É uma pena que agora eu não tenho minha GoPro aqui, pessoal, mas olha só a pilha de neve que a gente tem que mover aqui para conseguir entrar, acessar esse barracão. É uma neve seca por causa do frio extremo, então essa neve seca, ela é assoprada pelo vento muito fácil, muito leve, mas ela também é fácil de limpar. Está a 26 graus negativos, com sensação térmica de 36 graus Celsius abaixo de zero. Bacana demais! Esse aí é o inverno na Dakota, no norte, onde a cerveja não esquenta do lado de fora. Na verdade, ela congela. Olha só a fumaceira. Essa fumaceira aí saindo da Skidstir, da mini carregadeira, é apenas condensação, porque está extremamente frio, né? Ele vai fazer uma pilha grande lá, porque a ideia dele é pegar o Snow Blower, que é a máquina que... Ela funciona de uma forma muito semelhante a uma enciladeira de grãos e ela joga essa neve aí lá para o céu. Então, esse aí vai ser bacana demais. Vou tentar filmar com o meu telefone mesmo. E assim funciona o tal do Snow Blower, pessoal. Olha só onde ele joga a neve lá para cima. E aí o vento faz a outra parte da limpeza. Infelizmente, eu estou sem a minha GoPro aqui hoje, pessoal. Mas olha só o tanto de neve que a gente vive aqui na fazenda. Então, após dois anos, eu ferei ativado o Snow Blower, que é essa máquina aí que é só para a neve. Funciona como se fosse uma enciladeira. E como a neve está bastante leve, a gente vai ajudar a fazer limpeza. Então, essa máquina aí joga para o ar. Olha só, já está toda ela congelada. Está vindo um pouco de sujeira junto, porque o sol não chegou a congelar esse ano. O sol não congelou por falta de umidade. Frio é o suficiente. Porém, como não tinha umidade, o sol não congelou. E aí, o que vocês acham dessa operação aí? Ah, eu sei que muita gente diz, ah, eu gosto de frio, eu gostaria de morar aí. Mas, pessoal, isso aqui é algo totalmente diferente do frio que a gente tem lá no sul do Brasil. Lá no Rio Grande do Sul, lá de vez em quando bate um zero grau, cada dois, três, quatro anos. A gente nunca sabe, mas aqui são 32 graus abaixo de zero. Então, é muito frio, muito frio mesmo. Mas, se Deus quiser, se Deus abençoar a gente aí para o ano que vem, quem sabe vamos ter uma garagem aquecida já. Pessoal, o mercado, eu talvez até faça um vídeo disso aí também. Trago um pouco desse assunto, que eu gosto de diversificar, trazer de tudo um pouco. Mas, o mercado de casas, o mercado imobiliário aqui está estupidamente louco. Então, complicado demais, demais, demais. Então, como a ideia é falar um pouco de frio mesmo, já que o cara da patroa não pega, eu vou ter que dar carona para ela para o trabalho. Então, eu vou ir mais tarde para a fazenda hoje. E hoje está frio, pessoal. Agora, a temperatura abaixou mais ainda. Geralmente, o pico do frio, ele atinge ali por volta das sete e meia, oito horas da manhã. E agora, está em torno de 34 graus negativos. E olha só como o pessoal faz o carregamento da neve aqui. Tem uma pá carregadeira lá. Uma pá carregadeira da John Deere, uma 544L. É uma pá bem grande até. E daí, eles carregam os caminhõezinhos. E os caminhõezinhos, eles fazem o transporte para fora da cidade. Assim como eu já falei para vocês, já expliquei em um vídeo. Porque, senão, essa neve aí, ela fica derretendo por alguns meses. Algumas semanas durante o verão. E sem falar que esse ano foi um inverno muito seco. Mas, em inverno normal, a gente tem essa quantidade de neve a cada dois ou três dias. Então, o pessoal, eles realmente batalham, sabe? Não é fácil para fazer essa limpeza aí em tempo antes de vir outra nevasca e cobrir tudo na neve novamente. Inclusive, tem vaga de emprego aberto aqui na cidade para fazer esse trabalho. Esse trabalho é responsável pela cidade. A cidade, pessoal, ela tem uma responsabilidade diferente do condado. Então, a cidade tem a responsabilidade de fazer a limpeza de neve durante o inverno. E, durante o verão, também, fazer a manutenção das estradas e tudo mais. E eles têm uma vaga de emprego aberto. Eu não sei quanto paga, mas eu sei que eles têm alguns benefícios bons, como o plano de saúde. Aqui, o plano de saúde é um baita de um benefício, porque um plano de saúde aqui custa caro. Para uma família de quatro pessoas, um plano de saúde custa em torno de 1.400 dólares por mês. E, se você não tiver plano de saúde, cada vez que você vai para o médico, você gasta muito dinheiro. Por exemplo, teve um caso de um amigo meu que acabou se acidentando no trabalho. Ele teve que fazer alguns pontos. Então, eu acho que deu cinco pontos que ele fez na face, no rosto. E a conta foi em torno de 3.500 dólares. E, como tinha seguro de saúde, ele não precisou pagar muito. Então, essa é uma das diferenças. Aqui não existe saúde pública, saúde grátis. Então, você tem que pagar por tudo. Mas, aqui, pelo menos as pessoas que trabalham, elas têm condições de pegar um plano de saúde bom e ser atendida nos melhores hospitais dos Estados Unidos. Então, essa é a diferença. Por isso que eu digo, aquelas pessoas que querem tudo de graça, que o governo forneça tudo. O governo não fornece um serviço decente. O governo não... Não existe um governo no mundo que oferece um serviço melhor do que uma empresa privada. E, no Brasil, se você quer saúde, você precisa também contratar um plano de saúde. A única diferença é que o trabalhador não tem condições para pagar um plano de saúde bom. Então, a economia americana, ela oferece muitas vantagens. Muitas facilidades que não oferece no Brasil. E, também, outra coisa que eles fazem, pessoal. Como aqui tem um lote vazio, elas vão puxando essa neve toda lá para o canto. Então, elas vão puxando toda ela para o canto. E, ali, ela pode ficar. E, ali, ela pode ficar derretendo. Não tem problema. Aqui, hoje de manhã, essa avenida estava toda lá coberta. Mas, elas começam às 3 horas da manhã, recolher neve. E, com essa pá carregadeira, vai bem rápido. Na cidade de Heringer, onde eu morava antes, elas têm um sistema um pouco melhor. Elas têm máquinas... Elas têm 3 ou 4 carregadeiras maiores. Então, vai ainda mais rápido. Os caminhões também. Elas têm, eu acho que, 10 ou 12 caminhões maiores. Vai bem mais rápido. Agora, vocês já imaginaram uma cidade gigante, uma cidade grande, como Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, tendo esse problema de neve aqui? Então, existem várias cidades aqui nos Estados Unidos e no Canadá que têm que enfrentar isso aí diariamente. É uma batalha constante para conseguir manter a cidade limpa. Inclusive, em lugares que nevam muito mais do que aqui. Tem aquela expressão do badim lá do sul do Brasil, que, por Deus, que dá vontade de vender fora tudo. Então, uns dias feitos hoje, é que dá vontade de sair correndo daqui, ir lá para a Flórida, para o Texas, para o Arizona, morar lá. Olha só, meu cabo não chegou, como estava muito longo. Já avisei o pessoal, eu vou ir mais tarde para a fazenda e tentar fazer esse carro aqui pegar. Tive que conectar dois cabos de ponta. Isso aqui não é o ideal, perde muita corrente, não funciona, mas eu também não quero deixar essa bateria aqui morrer 100%. Porque se a bateria não tem carga nenhuma, o que a gente diz é que ela congela, e ela literalmente congela. Então, como não tem carga, não tem elétron se movendo para cima e para baixo lá dentro da bateria, no momento que ela perde a carga, eles ficam paradinhos. E aí, num frio feito de hoje, eles congelam e você pode jogar a bateria no lixo como para a outra, ela não serve para mais nada. Essa aí é a briga, essa garagem aí não é aquecida, é uma garagem muito ruim. Então, um dia feito hoje, não muda nada, você está lá dentro da garagem, está aqui fora. E a brancona está aí por enquanto, vai passar por um trabalho de espada aqui nos dias, muito amor e carinho. Tenho que fazer umas pinturinhas, uns detalhezinhos, pipocado de pedra e também dar um polimento nela. Mas isso aí vai ser outro vídeo para vocês. Então, vamos ver se esse carro aí vai pegar. Mais uns 20 minutos aqui, ele iria pegar. O único problema é que eu não tenho 20 minutos. Mas faz parte. Então, pessoal, chegando aqui na estrada de terra, já indo para a fazenda, são 3 quilômetros da rodovia até a fazenda. E a labuta diária começou muito mais cedo do que o próprio trabalho na fazenda. Mas faz parte, quando é frio assim, você tem alguma coisa que tenha possibilidade de dar errado nesse frio, ela vai dar errado com toda certeza. Não tem choro, não. Vamos ver o que nos aguarda por hoje, o que a gente tem na fazenda de trabalho. E a gente está mais tranquilo essa semana. Apenas limpeza já. Foi feito troca de disco na plantadeira de milho. Já foi feito troca de disco em uma das semeadeiras de trigo. Então, na próxima semana, a gente vai fazer a outra semeadeira. E essa aí eu vou tentar recordar. Vou tentar trazer um pouco mais de informações sobre essa máquina mesmo. E no mais, pessoal, agora é basicamente isso aí. A gente vai ter um pouco de transporte para fazer antes do plantio. E no mais, realmente vai ser mais manutenção, cuidado com as máquinas, troca de óleo, revisão. Mas se tudo der certo, em quatro ou, de repente, cinco semanas, a partir de agora, a gente entra para a lavoura. Esperamos que venha mais uma levada boa, mais uma leva forte de neve para trazer um pouco mais de umidade. e a gente conseguir, pelo menos, dar largada nesse ano com umidade, que não aconteceu ano passado. E também parece que não vai acontecer esse ano. Mas faz parte. Pessoal, a gente está com uma linha de produtos nova muito bacana, muito legal, lá no site. Olha aqui, ó. Ó, um lebrãozinho correu aqui na frente da caminheta, agora está indo lá. Ah, olha só que bacana. Tem bastante desses lebrões aí, pessoal. Tive que interromper até meu anúncio aí. Mas a gente está com uma linha muito bacana de produtos lá na loja da América Rural. Camisetas, pessoal, fantásticas. Fantásticas, muito bonitas mesmo. Então, vai lá, adquira a sua agora mesmo. Linha de botinas América Rural, pessoal. Boné, chapéu, kit chimarão, kit churrasco, canivete, faca. Tem de tudo, pessoal. Tem a caneca de café, em comemoração aos 100 mil inscritos do América Rural. Tem muita coisa bacana. Confira a loja lá, adquira o seu produto e faça parte da nossa equipe e você também. Muito obrigado. Eu tenho um compromisso marcado com vocês. Na próxima, seu não meter em encrenca com a patroa. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto